Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin! Fala, meus queridos! Tudo em ordem? Como vocês estão? Está começando mais um Bom Dia Bitcoin, então, para você que não é inscrito, se inscreva. E lembre-se de ativar o sininho de notificações. Se você não faz parte do nosso plano VIP, está perdendo tempo, meu querido. Acho que a última semana nós passamos praticamente 30 sinais. Eu acho que 80% de taxa de acerto foi uma coisa absurda. Foi lindo demais. Sinal batendo 15%, 20% de crescimento. Não tem nem o que falar. Foi maravilhoso para a gente essa última semana, perfeito? Então, se não faz parte do nosso plano VIP, é só acessar criptoinvestidor.net. Depois eu abro ali a planilha para a gente dar uma olhadinha como estão as coisas. Vamos falar do nosso BTC. E para você que está assistindo, lembre-se de deixar o like, o seu comentário. E por favor, galerinha, se vocês não estão fazendo isso, comece a compartilhar os links, por favor, beleza? Gente, vamos lá então. BTC. Como é que o BTC foi buscar os 9200? 9200? Uh, rapaz! Batemos nessa tecla por tanto tempo, falando que o BTC ia buscar ali 950, 9200, porque tinha a média móvel de 200 períodos nessa região e rejeitou. Agora, tudo indica que nós estamos fazendo a onda 4, que seria uma onda ABC da onda 4, beleza? Ou seja, aquele ciclo 1, 2, 3, 4, 5, ele veio a terminar e agora nós estamos indo para a finalização desta onda, tá certo? Vamos lá ver então o que pode acontecer, perfeito? Quando a gente puxa o movimento inteiro, tá? O movimento inteiro. E qual onda, meu querido? O movimento inteiro disso daqui, ó. Pega lá do fundo lá, ó. Foi de onde iniciou o ciclo. Perfeitinho. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a regiãozinha ali de... Deixa eu puxar até para cá, assim. Opa! Belezura! Nós vamos ter esse cenário, que seria o quê? BTC batendo lá em 9200 praticamente, aí ele vindo aqui numa correção para a região ali de 8300 mais ou menos, 8200, 8300, fazendo o quê? O movimento da onda A. E aí nós teríamos um pullback aí, ali para perto ali de 8800 até 9K. E depois disso ele faria uma correção maior, buscando qual região? Buscando uma região ali de 8 a 7 e 700. Porque o que teria nessa região aqui, ó? Que é onde nós estamos buscando, vendo o BTC, pode vir aqui. É a região de 0,5 da FIBO que bate em 8K e a região de 0,5 e 1,8 do movimento do quê? Dessa onda completa, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Completando a onda 3. Então, a correção da onda 4 iria nos levar onde? Iria nos levar nessa regiãozinha aqui, ó. Entre a FIBO de 0,5 a FIBO de 0,5 e 1,8. Perfeito? Então, é onde eu estou esperando o BTC. Possivelmente a gente pode ver aí o quê? Um pullback na hora que ele tocar essa região aqui de 8300, ele chegou a tocar 8400. Ele fazer um movimentinho aí da onda B, buscando aí 8900 a 9K e depois corrigindo mais forte. Vindo buscar aí 7800 pelo menos, tá certo? Tem um detalhe mega importante. Se a gente for verificar as correções do BTC, o movimento da onda 1, ele fez uma correção digna. Buscou meio 1,8. Só que quando a gente puxa aqui dentro do restante dos movimentos, ele fez correção de 3,8,2 apenas. Ó, vamos ver a onda 4, a onda 3 aqui, ó. Ah, não, buscou meio 1,8 nessa correção. Agora, a gente espera uma correção mais forte, porque ele completou 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Só que a gente tem que analisar que o BTC, às vezes, ele corrige 3,8,2 e volta a subir com tudo. E isso daí pode ser um problema. Então, se por acaso, o BTC veio buscar aqui, ó, 8,400, ó. Ele fez uma sombra em 8,460 e voltou para a região de 8,600. Se por acaso romper topo, ele fez a correção mínima de 2,3,6, que foi onde ele tocou. Que foi exatamente nessa regiãozinha aqui, ó. Ah, Diego, mas ele não teria que seguir Fibo, pelo menos, uma correção maior, ali buscando pelo menos 8,000 ou 7,700? Deveria, meu querido. Mas BTC, como eu já falei, a galera pega e fala, ah, Diego, o BTC fez um ombro cabeça, ombro invertido no topo. E isso não existe, realmente, não existe. Mas, às vezes, acontece com o BTC, entendeu? Ah, fez um oceô no fundo. Não existe, não se enquadra na formação, não se enquadra pela regra desses tipos de figuras. Mas, no BTC, ele faz essas coisas malucas. Na minha visão, nós vamos mais abaixo, tá? Até porque, por este motivo, meus caras, vamos dar uma olhada lá no RSI Diário. RSI Diário foi aonde? Opa! RSI Diário foi buscar lá em cima, tá? Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Tirar daqui, beleza. O RSI, no gráfico diário, ele foi lá e tocou em 70. E agora ele está dando aquela respirada, ou seja, aquela corrigida bacaninha. Isso é importante? É importante. Além disso, o MACD deu aquela bela esticada e agora ele está fazendo o quê? Possivelmente, ele vai entrar em correção agora para ganhar fôlego e ganhar força. Ou seja, a correção serve para os indicadores respirarem, tá? O mercado dá aquela respirada melhor para daí ganhar força e aí a galera entra comprando novamente para jogar o mercado para cima, tá certo? Então, faz sentido uma correção um pouco maior do BTC nesse momento. Perfeito? É isso que eu vejo, é isso que eu enxergo na análise. Tá certo, Diego. Então, seria a onda 1, 2, 3, 4 aí que você colocou nessas regiões que ele pode vir. E depois a 5 vai para onde? A 5, a onda 5, para completar este movimento de 1, 2, 3, 4, 5. Ele iria buscar na região ali de 10 a 10,200, tá? Iria fazer este toque. Num cenário mais macro, num cenário maior, este seria o movimento. Lembrando que essa onda 3 aqui, no caso, que seria a do BTC, levando até 20K, pode ser uma onda muito maior. Eu fiz uma onda 3 aqui curta. Se a gente pegar e analisar essa onda 3, eu deixei ela mais curtinha, tá? Vamos supor que esse daqui, a onda 5, ia completar ali, tá? Então, este primeiro ciclo aqui seria a onda 1. Eu deixei uma onda de 1,618, tá? Ele levaria até 14, que é o topo anterior que nós batemos lá no começo do ano passado. Mas o BTC geralmente faz uma onda 3 de 3,4, 4,6, 5,4. Ele faz uma onda 3 grande. Então, essa onda 3, ela pode vir aqui, ó. Vim buscar 20, ó, ela pode vir buscar 22, 26, 34 mil dólares, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar observando, porque essa onda 3 pode ser uma onda 3 grande. Então, Diego, por que você deixou uma onda 3 pequena? Uai, eu deixei uma onda 3 pequena justamente porque vamos ser conservador, vamos esperar ver o que vai acontecer com o mercado, tá? Além disso, além disso, se o BTC entrar em correção, vim buscar aqui, ó, a região de 7,800, ou talvez vim até aqui, ó, 7,500, 7,300. Até 7,300 ele está segurando, tá? 7,300 não, até 7,460 ele está segurando acima da onda 1, perfeito? E o que pode vir aí de complicação? Se o BTC perder 7,300, 7,400, 7,300, este movimento vai ter sido invalidado. Por quê? Porque a onda 4 não pode invadir o topo da onda 1. Então, se ele baixar mais que 7, baixar, 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 além de 7,300, vai ter invalidado esse movimento. E aí, meus queridinhos, aí a gente já sabe para onde vai, né? Aí busca 6 a 5,5 no fundo deste, dessa linha de tendência de alta do BTC, que vem lá do fundinho de 3, depois bateu 3,400, e aí depois disso não tocou mais. Então, vamos só aguardar, não adianta ficar no desespero, tá? E, Diego, e se romper o topo? Se romper o topo, ele já fez uma correção de nada, ele fez uma correção de 2,3,6 e já está indo para os 10,200 a 10,500. É o que eu gostaria? Não. Para mim é pouco? É uma correção muito pequena dessa onda 4 do BTC. Mas a gente já viu o BTC fazer isso várias vezes. Então, se romper o topo ali, romper 9,200 novamente, estamos indo a 10,200 a 10,500. Beleza? É isso que a gente tem que deixar no radar. Perfeito? Na minha contagem aí, o BTC já fez a onda 3 e nós estamos em processo da 4. Então, se ele romper o topo da 3, é porque nós estamos já na nova onda, que seria a última onda. Ou seja, ele já teria feito uma correção até ali em 8,460, na região de BTC Fibo de 2,3,6. Uma correção mega curta da onda 4. E se romper os 9,200, aí ele está indo para buscar a onda 5, que vai até 10,200, em torno de 10,200 a 10,500. Perfeito? Diego, você está meio acabadão, com o olho meio fechado? É, galerinha, eu estou passando por uma crise de labirintite. Então, não está sendo fácil. Está sendo muito difícil, muito complicado. Claridade para mim está mega forte. Enjôos constantes. Parece que eu estou... Sabe fim de bebedeira? Você começa a vomitar e tudo girando? É, então... Está sendo assim os meus dias, mas sem colocar uma gota de álcool dentro do corpo. Beleza? Então, conto com a colaboração de todos aí. Eu estou dando uma segurada maior de ficar muito na tela, que a tela do computador ativa também labirintite. Então, está meio complicado esses dias para mim. Perfeito? Gente, sobre o BTC, então é isso. Vamos ficar ligados no seguinte. BTC, possivelmente, pode fazer um pullback aí. Na hora que ele atingir a região ali de 8.300 a 8.200, buscar 8.800 a 9.000 para depois vir uma correção mais forte na região de 8.000 a 7.700, tá? Completando a onda C. Perfeito? É isso que eu tenho para analisar. Se romper 9.200, já fez a onda 4, aí é rumo 10.500, 10.200. E se perder a região de 7.400, 7.300, está invalidado esse movimento e possivelmente aí a gente vai a 6, a 5.500. Tranquilo? Resumo ainda para finalizar. Referente. Referente aqui, então, no caso do plano VIP dos sinais. Vamos dar uma olhadinha aqui como que está esse mês. Deixa eu enquadrar aqui para ficar mais fácil. Visualização. Deixa eu ver se entrou. Entrou, beleza. Ó, isso daqui é do mês de janeiro. Belezinha? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Vem para cá, fio. Aí! Esses aqui foram todos os sinais que nós passamos no mês de janeiro. A gente viu aí, ó. Caramba, deixa eu fechar o culto esse negócio aqui. Calma aí, a galerinha. Rapidinho. Deixa eu diminuir, talvez, a visualização que fica mais fácil. Pronto. Aqui, 65. Aê! Show de bola. Então, a gente teve aí, ó. Ah, dá lá no começo do mês, dando 9.21. Iota, 5. Ont, 8. Link, dando 27. Galera, a Link, a gente está fazendo trade para caramba na Link. A Link, a gente está pegando todas as ondas desde o começo. Desde lá de 2019, a gente sempre arregaçando na Link, beleza? Dando 27%. PTC, 15. Nel, 11. MDA, 6. Aí, nós entramos aí, desde o dia 13, que foi de semana passada para a retrasada. PCH, 26. Link, mais 18. Esse aqui é o outro sinal da Link, tá? Aí, a gente teve aí, Ont, dando 19. BAT, dando 12, 13%. BNB, 8. End, 15. XLM, 18. Chain, dando 8. XMR, dando 6. Daqui é o... Galera, se está vermelho, é que deu stop. Então, o que foi de stop foi mais no começo do mês, que foi aquela loucura do BTC. Depois disso, olha só do dia 16. Tá, do dia 15. A gente teve, ó, pega do dia 15. A gente teve dois stops apenas. Ó, vamos pegar aqui do dia 15. Dia 15. Galera, do dia 15 para cá foram praticamente quase 30 sinais. Foram 26, 27 sinais. Dois stops apenas. Dois stops apenas. E olha a cacetada de resultado em cima. Não preciso nem comentar, galerinha. É o melhor grupo de análise de trade de criptomoedas que tem no mundo. Não é nem no Brasil. No mundo, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com stop mega curto, stopinho de 2, 3% e uma taxa de acerto absurda. Ah, fala, Diego. Ah, mas está dando pouco. Olha as mínimas que teve aí, ó. Até agora que eu vi o menor resultado foi 2,71 numa operação. Ou seja, você poderia ter conseguido vender aí no mínimo com 1%, 1%, 1%, e meio. Pra que você vai querer ir pra pirâmide tomar pancada na pirâmide se no trade 1% você consegue fazer? Faz uma operação e cai fora. Pronto, simples. Tá certo? Além disso, galerinha, eu estava vendo muita gente reclamar aí que não estava conseguindo ter muito lucro utilizando a N, que é um bot trader. Galera, o Thomas postou também. A N não estava considerando, ela estava identificando apenas o quê? Por exemplo, você fez um trade. Se você não tiver com as taxas de desconto de BNB ativadas e tiver a BNB dentro da sua carteira, o que ela estava fazendo? Ela não estava considerando que estava sendo descontado no par BTC, tá? Então, ela estava descontando direto da cripto. Então, ela estava dando o resultado de lucro líquido, tá? As frações que sobram, porque quando você não tem BNB ativado dentro da BNB, a fração que sobra... Por exemplo, você fez um trade na Link, você não tem BNB ativado. Ela vai descontar Link, só que a dela pega e sobra Link dentro da sua carteira. Porque aquela fraçãozinha ela não conseguiu vender, porque ela ficou como taxa. Aquela fração que você até consegue depois ir no site da BNB e se converter para BNB, ela está lá na sua carteira. Ou seja, se ali estava mostrando, se você fez o cálculo que o seu lucro ia ser 2,3% e aí você olha na N e está dando 1%, é porque tem Link ainda da operação para você converter. Ela simplesmente não conseguiu vender, porque a BNB tem um limite mínimo, tá? Ela tem um limite mínimo de venda. Essa fraçãozinha que ela pegou para converter de taxa, não consegue vender na BNB. Por quê? Porque tem um mínimo de ordem na BNB para você conseguir ofertar, para você vender. Então, o que ela faz? Ela fica guardada, essa fração. Só que essa fração é o complemento do seu trade. Conseguiu entender? Então, para você ter o trade mais preciso, utilizando a N, que o pessoal estava utilizando, o pessoal do grupo utiliza muito a N, você precisa fazer o quê? Ter ativado a função de desconto de BNB ativa e ter BNB na sua carteira. Aí você vai ver que os seus lucros vão... O lucro é o mesmo de antes. Só que agora, como ela vai descontar direto de BNB, ela vai fazer já o cálculo corretinho, certinho, tá? E você não vai precisar converter depois o que sobrou de fração de cripto para a BNB. Aí já vai ficar automático e aí você vai ver que os lucros vão voltar na casa de 2%, 1,5%, 2,5%, 3%, tá? Então, vamos observar isso sim. Bom, meus queridos, não preciso nem falar nada. A gente está no dia 20, com 57 sinais, taxa de acerto lá em cima. Taxa de acerto de 76% do mês inteiro. Não preciso falar nada. É o melhor grupo de trade do Brasil e do mundo aí. Beleza? Isso daqui são análises nossas, tá? Não é como a boa parte aí que fica tudo compartilhando análise dos grupos gringos. Já não sabe fazer análise. Perfeito? Então, é isso, meus queridos. Vamos acompanhar o BTC. Qualquer dúvida, só chamar. Se não é assinante do plano VIP, só acessar criptoinvestidor.net. Belezinha? Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Uma ótima semana. Beijão. Desculpa aí que estou meio zoado ainda. Estou melhor, mas estou meio zoado ainda. Puta, olheira, olho fundo. Está muito fácil não, minha vida. Mas beleza. Vida que segue. Sou Highlander, não morro nunca. Sou imorrível, meus queridos. Então, não é uma labirintite que vai me abalar, não, tá? Grande abraço a todos. Valeu. Fui!